É o arraso, tira o certo, vem no alvo Tô tão feliz, é o BTR, irmão Black jibizinho, e quando viu já foi Mega caralho Eu amo essa vida, não troco ela por nada Tô comendo várias puta com a gestão milionária Se ela é montante, valia, eu tô de groca e camufiada É bala dos comédios, não é safado, é pirocada Conta do crime, é uma delícia Ai, caralho, toca vendendo e nós na pista De pentão, de pentão, de pentão, eu tô pra matar por De pentão, de pentão, de pentão, pode explicar que ela é a bicha Traquejada, pite, rajada, mochila, colete e a prova de bala Onde a tapa tá presente, os alemão não botar a cara É até a multa bala, foi a multa bala e pra extrafada é pirocão Ele saiu, faz pouco tempo, a liberdade cantou Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Já me chamando de cachorro, ela quer dar pros criminosos Quer gozar gostoso, ela quer dar pros criminosos Metedor de fogo, ai, caralho Pra você gozar gostoso, ela quer dar pros criminosos Metedor de fogo, ai, caralho Coisa do crime, é uma delícia Ai, caralho, toca vendendo e nós na pista De pentão, de treta, eu tô pra matar por De pentão, de treta, pode explicar que ela é a bicha Traquejada, pite, rajada, mochila, colete e a prova de bala Onde a tapa tá presente, os alemão não botar a cara Põe a multa bala e pra extrafada é pirocão Põe a multa bala e pra extrafada é pirocão Gibizinho no beat, o mais safado é recente Eu amo essa vida, não troco ela por nada Tô comendo várias puta com a gestão bilionária Se ela é montante e vadia, eu tô de grão que camuflada É bala dos comédios, nós safado é pirocão Coisa do crime, é uma delícia Ai, caralho, toca vendendo e nós na pista De pentão, de treta, eu tô pra matar por De pentão, de treta, pode explicar que ela é a bicha Traquejada, pite, rajada, mochila, colete e a prova de bala Onde a tapa tá presente, os alemão não botar a cara Põe a multa bala e pra extrafada é pirocão Ele saiu faz pouco tempo, a liberdade cantou Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Me chamando de cachorro, ela quer dar pros criminosos Quer gozar gostoso, ela quer dar pros criminosos Mete dor de fogo, ai, caralho Quer gozar gostoso, ela quer dar pros criminosos Mete dor de fogo, ai, caralho Coisa do crime, é uma delícia Ai, caralho, toca vendendo e nós na pista De pentão, de treta, eu tô pra matar por De pentão, de treta, pode explicar que ela é a bicha Traquejada, pite, rajada, mochila, colete e a prova de bala Onde a tapa tá presente, os alemão não botar a cara Põe a multa bala e pra extrafada é pirocão Põe a multa bala e pra extrafada é pirocão Gibbezinho no beat O mais safado de Recife Ai, caralho, toca gostoso, ela quer dar pros criminosos Mete dor de fogo, ai, caralho A CIDADE NO BRASIL